olha, tudo isso está no vocês podem ler nesse primeiro ebook que é 2001 a 2004 é um thriller sem parar comparando são vários episódios de Homeland a única diferença é que é vida real não é Hollywood, não é cinema então isso acho que seria muito legal para os expressionautas para situar no terreno o que significava essas guerras eternas como elas se desenvolveram e comparar com a narrativa oficial vinda de Washington o tempo inteiro eixo do mal a demência do Rumsfeld, o super controle do Dick Cheney não tinha absolutamente nada a ver com o que estava rolando no terreno tanto no Afeganistão quanto no Iraque e tampouco nada a ver com as versões cinematográficas que vocês já devem ter visto várias vezes inclusive o Zero Dark Thirty que ganhou um Oscar para nós que conhecemos no terreno como funciona claro, não dá para dar risada porque envolve vidas humanas mas é patético e é claro e aquele comando dos Lady Seals abatendo o Osama Bin Laden e a Hillary botando a mão na cabeça aquilo ali não foi real não? eu achei que tinha sido praticamente um documentário aquela encenação hollywoodiana não, foi uma encenação porque eles não tinham eles não tinham footage em tempo real estava passando um replay das imagens que eles tinham não era um footage em tempo real então eles tiveram que aquilo foi encenado mesmo completamente encenado e você viu como vendeu mataram ele mesmo? Ah! essa é uma daquelas perguntas de 100 bilhões de dólares Piero até hoje não tem uma versão definitiva tem versões de desde gente que trabalhou para inteligência paquistanesa para a ESI para chefes tribais das áreas tribais uma vez escapou por acaso do Prince Turk o Prince Turk era o mentor do Osama antes do Osama virar um jihad de que ele tinha morrido no final de 2001 no Paquistão tem uma outra versão de que ele morreu antes porque ele estava sendo tratado de hálice num hospital militar em Rawalpindi alguns dias antes do 11 de setembro então tem todo tipo de versão possível e imaginável claro os militares paquistanes e a inteligência nunca vão admitir se ele morreu antes e aí eles ficavam rolando essa história como o hedge fund deles em relação aos americanos então isso eles não só nunca admitiram dentro do Paquistão como jamais vão admitir para estrangeiros mas tem várias pecinhas que não se encaixam na narrativa oficial inclusive por causa daquela história que eu vi no documentário de que enfim quando o espaço aéreo americano estava todo paralisado um único avião levantou com o saudita ah mas você sabe sabe a piada que a gente em Nova York a gente sabia exatamente onde era a casa deles no village quase toda noite a gente passava lá e alguns ficavam jogando lata de cerveja gritando ah meu filho da puta vai embora é verdade foi o único avião que infringiu o fechamento do espaço aéreo foi o avião que coletou os sauditas isso é fato comprovado e por interferência direta do Bandar Bush que era amigo íntimo da família Bush como vocês lembram e tem as ligações nunca totalmente explicadas entre o Bandar e o Osama o Prince Turk a gente sabia porque o Prince Turk mesmo depois que teoricamente o Osama foi desertado pela família Bin Laden ele ainda tinha contato com o Osama e isso quem me garantiu foi gente da Arábia Saudita bem posicionada esse pessoal que faz circuito de conferências etc teve uma situação absolutamente punk eu estava na mesma conferência com o Prince Turk em Singapur e o meu amigo um analista saudita eu perguntei para ele escuta você acha que eu posso lá e perguntar para ele alguma coisa sobre o Osama e ele falou se você fizer isso os guarda-costas eles te matam no ato isso foi vários anos antes do chamar o cachorro bom isso dá um gosto para vocês do aspecto cinematográfico do e-book mas tem um monte de análise super séria também tem zilhões de dados se você fizer ou ficar na parte a livre ou morrer no Brasil ou ficar na parte a livre ou morrer no Brasil Obrigado.